O que é que ele tá desenhando interessante? Eu quero burger. Burger, mas isso não é comida saudável. Burger, ok. Challenge, aceito. Burger, ótimo. Não tenho o que fazer. Vamos pegar a postela e fazer tudo rápido. Sim, sem tomate também não vai rolar. Antes disso, vamos cortá-lo. Faca tá meio estúpida. Não tá bem retinho, mas tudo bem. Vamos colocar tomate aqui no pãozinho. Queijo. Com isso, eu vou conseguir fazer sem faca. Olha como eu sou o cara. Maravilha. Meu burger tá fritando. Bom, deveria fazer as luvas, mas tudo bem. Vamos colocar isso no pãozinho. Queimou um pouco, mas tudo bem. E agora, por cima, vamos colocar o resto. Ideal. Oh, meus mãos. Pão, hambúrguer? Não, nada disso. Maçãzinha, isso que minha neta precisa. E mais, uma fruta saudável. Banana, kiwi e morango apetitoso. Agora vamos colocar tudo isso e vai ser um burger de frutas. Maravilha. Chefe de cozinha, come essa preparação. Eu vou fazer melhor burger do mundo. Todos os ingredientes estão no lugar. E esses doces, mmm, aromáticos. Vamos colocar cebola. Depois, queijo colorido. Hambúrguer e, claro que a salada. Depois, vamos colocar mais um burger. Cenoura e, voilà, tá pronto. O meu é melhor. Boa apetite, irmãzinha. Finalmente. Agora eu vou escolher melhor burger. Esse parece horrível. Não vou comer isso. Mas isso parece fofo. Deixa eu provar. Hum, nada mal. Eu gosto das frutas, mas não parece do burger. Uau. E isso parece sim. É tão grande? Oh, sim. O sabor é incrível. Eu escolho esse. Ah, bom. Eu sabia que eu vou ganhar. Ah, e tanto faz. Meus mãos te queimaram à toa. Dessa vez, eu quero comer limonada. Limonada. Claro, pra mim isso é fácil demais. Eu vou começar de enfeitar o copo. Vou colocar granulado. Açúcar. Depois eu vou pegar um copo lindo e coloco no mel para granulado colar bem. Bom, vamos ver. E agora eu vou trabalhar com gelo. Adoro quebrar gelo. Me acalma. O gelo tá pronto. Vamos colocar no copo. Queridinha, o que você tá fazendo? Ha, que coisa, hein? Nem sabe que limonada é feita de limão. Vou contar. Vamos cortar limão em rodelas e vamos colocar o suco. Agora, no vaso e degustação. Ah, que azedo. Vamos colocar açúcar. E também comer isso. Que horror. Bom, assim bem melhor. Acho que é suficiente. Não, mais um pouco. Ui, o que eu faço? Oh, ideia. Vou colocar aqui um kitkat no liquidificador e doces, M&M's e Maltesers. Depois vamos colocar sorvete e tudo isso por cima. Leite e vamos bater bem. Vamos colocar no copo lindo e vamos adicionar canudo. Aqui, vovô. Meu querido, olha pra cá. Aqui a limonada correta. Uau. Isso é a limonada correta. Ah, bom. Com o que eu paguei? Ah, vou colocar aqui. Morango. Blueberry. E depois, todo esse purê de frutas eu vou colocar num vaso só. E purê de blueberry pro outro. Minha limonada de frutas está pronta. Primeira vai ser de blueberry. E segunda camada de morango. Vou colocar canudo e tá pronto. Prove, Neitinha. Bom, eu vou começar com isso. Parece muito bonito. Uau, muito gostoso. Eu vou provar os próximos. Parece uma água com limão. Ai, que acedo. Não, não vou tomá-lo. E o que é isso? Isso é limonada? Bom, vou provar. Uau. Que gostoso. Eu vou escolher esse coquetel. Sim, eu sabia. Eu ganhei. Parabéns, querido. Sim, vovô. Toca aqui. O que é que vai ser agora? Eu quero chips. Pra mim, isso é simples demais. Com esse aparelho, eu vou cortar rápido a batata. Perfeito. É isso que eu preciso. Com uma faca querida, eu vou descascar a batata melhor. Olha, aprende. Assim que preciso. Não quero te decepcionar, vovó. Mas eu já fiz o vaso todo. O que eu faço com essa batata? Hum, bom. Preciso tirar as coisas inúteis. Oh, legal. Ei, que bobão. Precisava olhar na vovô como eu preciso descascar e cortar. Tá tudo certo. Vamos colocar. Nossa, a vovô tá tão feliz. Mas a vitória vai ser minha. Vamos colocar no liquidificador. Vamos colocar leite. E vamos bater. Vamos colocar em formas bonitas e vamos queimá-lo. Agora, minhas figuras, vou colocar no forno. E pra não perder tempo, vou cuidar do abacate. Vou tirar isso e com colher, vou tirar o miolo. Vou colocar no liquidificador. Vou colocar sal e um pouquinho de pimenta. E vou mexer bem. Voila. Molho de guacamole tá pronto. Nossa, que aroma. Meus chips de ice estão prontos. Vou colocar um pouco de cebola. E você acha que você vai ganhar com esses chips? Engraçado. Não tem nada melhor do que a coisa clássica. Oh, já sei. O que eu vou fazer com minha batata? Vou colocar no torradeiro. E vovô fala que é um genial. Ei, por que queimou? Droga. São pretos. Mas tudo bem. Nossa, nem consigo olhar. Oh, minhas batatas. E essas figuras lindas estão prontas. Vou colocar esse molho. De novo ela tá inventando alguma coisa. Bom apetite, netinha. Vamos ver o que que tem aqui. Hum, nada mal. E aqui? O que que é isso? Coisas pretas. Feias. Nossa. Horrível. Vou jogar fora e vou esquecer como um pesadelo. Vou provar essa batatinha. Hum, que gostoso. Eu adorei. E isso algo incomum. E até tem molho. Uau. Sério? Batatas. Chips. Pode ser tão gostoso. Eu escolho isso. Não. Como eu disse, eu ganhei. Pronto. Eu quero uma geleia assim. Geleia? Eu consigo. Fácil. Vamos pegar gelatina. Colocamos bastante açúcar. E, claro, vamos colocar água. Tudo vamos misturar bem. Oh, sim. Adoro o barulho do batedor. Mas precisamos fazer um monte de geleia. Várias cores e vários sabores. Essa forma é ideal. Vamos colocar a primeira camada. E eu, na minha geleia, vou colocar geleia de verdade que eu fiz de morango. Vamos misturar bem com batedeira. E agora eu preciso tirar algo da minha bolsinha. Dentadura? Dentadura? Não. Crochê? Também não. Cadê? Ai, que minha forma preferida. Pra cá que eu vou colocar a minha geleia. Psh! Nossa. Oh, meus óculos. Não consigo enxergar nada. Bom, vou colocar geleia no gelador e vou procurar. Nossa, quente demais. E agora é muito frio. Ah, tô indo embora. Nossa, que umidade. Geleia? Não, melhor marmelada. Olá, ursinho. Você comeu, meu amigo. Desculpe, Mr. Urso. Vou colocar você no prato. E um eu vou provar. Aliás, novo. Um pouquinho pra cá, pra cá e aqui. E mais. Tá faltando alguma coisa. Exatamente. Morango. Vou adicionar esse cubo de marmelada. Vamos esticar? Uau. Ficou perfeito. Agora, outras camadas. Só falta decorar. Morango vai servir perfeitamente. Ah, também pra decoração, eu vou utilizar esse creme. Olha que lindo que tá ficando. Claro, um braço do mestre. Há alguns morangos no topo. Ideal. Ah, acho que a vovô voltou. Vovô, espera. Aqui, seus óculos. Bem melhor. Obrigada, babe. Você é um garoto tão legal. Ah, que planta é essa? E aí, Paige? Ah, que bonitinha fez mais. Nada pior que eu fiz. E aí, Paige? Pode provar. Uau, tanta geleia. Vou começar com esse cubo. Eu adoro esses ursinhos de marmelada. Vou pegar o cubo inteiro. Oh, eles derrubaram. Meu cubo tá vazio. Bom, vou provar a geleia da vovô. Uau, que duro. Hum, acho que vou precisar um garfo. Nossa, nem o garfo consegue. Bom, vou provar com as mãos. E o que que tem dentro? Vovô, seus óculos. Eca. Mas tudo bem. Bolo de geleia. Chegou a sua vez. Ele se mexe tão engraçado. Deixa provar. Oh, geleia. Morango e creme. Uma combinação perfeita. Tina, parabéns. E eu quero mais. Claro. Não poderia ser diferente. E agora eu quero sorvete. Vocês vão conseguir? Pra mim? Claro que simples. Eu preciso leite da garrafa. Não preciso ingredientes frescos. Olá, vaquinha. Obrigada por leite fresco. Agora, esse leite refresco eu vou misturar com açúcar no meu batedeira. Vou colocar em formas. E vou colocar canudo. Depois, vou colocar essa forma aqui. E vou tirar algo da minha maleta. Oh, sim. Esse ar e congelo fresco vai congelar sorvete. Ah, Tina, você sempre complica. Veja e aprende. Vamos tirar sorvete e vamos fazer waffles. Leite, farinha, manteiga e ovos. Vamos misturar tudo. E vamos colocar tudo isso aqui para fritar o waffles. Vamos esperar um pouquinho enquanto tá quentinho. Vamos fazer a casquinha. Com essa forma. Ideal. E agora, eu vou colocar sorvete na geladeira. Deixa congelar. Só tá faltando esperar um pouquinho. Leite. Muito difícil. Oh, ideia. Vou pegar garrafa de spray. E vou colocar palito. E agora, vou congelar na geladeira. Vovô, o que é isso? Você dormiu? O quê? Ai, desculpe. Dormi. Obrigada por me acordar. Ah, meu sorvete já congelou. E eu vou congelar o meu. Ai, que sorvete ideal. Ideal? Era na minha infância, isso? Tanto faz. Enquanto a vovó tá rabugenta, eu vou colocar glacê por cima. E agora, vou decorar para dar esses fofinhos animais. E eu vou ter vários. Leite vai adorar. Eu sei que o Peixe vai adorar. Eu vou fazer do meu sorvete algumas bolas. É isso que eu preciso. Ops. E sorvete realmente ficou muito gostoso. Bem, quer provar? Desculpe, vovô, mas eu tô ocupado. Não tô conseguindo tirar. Isso eu não pensei. Aliás, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar a serra e cortar a garrafa. Vamos tirar o resto e sorvete tá pronto. Legal. Pode comer, Peixe. Uau, como é legal. E o que que é isso? Tão pesado? Oh, acho que nada mal. Oh. Caiu e quebrou. Ops. Uma porção muito grande. Uau, que fofos. Não consigo escolher. Bom, vai ser porquinho. Oh, isso não é apenas bonito, mas é muito gostoso. E a vovô? Uau, parece no meu desenho. Nossa. O sabor é melhor do que eu imaginei. Vovô, isso é vitória. Oh, sim. Viu, Tina? Não fique triste, Ben. E agora eu quero marshmallow. É fofo, não é? Oh. Hum, não dá pra entender. Mas no meu livro de receitas, é claro que vai ter alguma coisa. É... Clara, ovos, e acho que vou precisar de chocolate e marshmallow. A primeira camada eu vou colocar de chocolate. E depois marshmallow. Nossa. Um pacote inteiro. Agora eu vou precisar do forno. Ah, tô caindo. Uf. Nossa. Obrigada, Ben. Você me salvou e salvou meu prato. Vou tomar cuidado. Agora vamos colocar a forma dentro do forno. Ah, sim. E agora, preciso esperar. Uf. Com o que eu vou me ocupar? Oh, exatamente. Eu vou ver meu seriado na TV. Ah, que tão engraçados. O que que eu faço com o marshmallow? Oh, tenho uma ideia. Agora, eu vou fazer um coelhinho fofo. Só falta desenhar a boca. E olhos. Olha, incrível. E eu, claro, vou fazer tudo sozinha. Vou misturar gelatina com açúcar e água. Vou mexer bem. A consistência tá ótima. Agora, eu vou colocar na seringa. E colocar dentro do canudo. Hum, qual cor que eu vou escolher? Ah, acho que é vermelho. Vou colocar aqui no marshmallow. E vou misturar mais uma vez. Oh, sim. Exatamente o que eu preciso. Agora, eu vou precisar mais da seringa. Eu vou fazer a mesma coisa como da última vez. Olha que bonito. Essas tracinhas de marshmallow. Bem feitas. Agora, eu vou colar. E um traço bem grande. Oh, sim. Que fofura. Oh, o que que é isso? Nossa. Nossa. Que marshmallow. E agora, Tina tá fazendo um caracol. Bom, acho que eu posso provar. Oh. Nossa. Não consegui nada. Uma espiral ideal. Cadê a vovó? É, realmente. Ah, como um seriado trágico. Ah, não consigo ver mais. Mas meu marshmallow tá pronto. Tá na hora de apresentar pra Paige. Ai, que aroma. Nossa, que legal. Esses coelhinhos tão fofos. E o bolo interessante e esse espiral. Vou começar com ela. Tão grande. Hum. Isso é muito, muito gostoso. E agora, eu vou provar o bolo da vovó. Nossa. Eles são tão elásticos. Oh, sim. E combinam com chocolate perfeitamente. Vovó, isso é muito gostoso. Legal. Oh, e esses coelhos? Uma fofura. Tão bonitinhos e tão apetitosos. Sim, bem gostoso. Bem, agora, vitória é sua. Por fofura. Oh, sim. Eu ganhei. Ah, contra a fofura, no dá.